É possível amamentar depois de colocar silicone? Será? E depois de fazer uma cirurgia redutora de mama? É possível? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu me chamo Ana Januzzi, sou médica, sou mãe, amamentei duas meninas e oriento mais de 400 mil mulheres lá no meu Instagram. Você vai encontrar o link aqui embaixo. E se você quer amamentar ou amamenta ou tá com dúvida, se inscreve aqui no canal, tem vários vídeos sobre amamentação. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades de amamentar depois de uma cirurgia mamária. Afinal, é muito comum que mulheres coloquem próteses de silicone antes da gestação, ainda na adolescência ou ali com 18, 19 anos. Daí engravidam e ficam na dúvida se podem ou não colocar o bebê para mamar, se elas vão conseguir amamentar ou não, se elas vão ter alguma dificuldade. A mesma coisa acontece com as mulheres que fazem cirurgias redutoras de mama. E embora sejam situações completamente diferentes, todas elas se entram na categoria cirurgias de mama e as pessoas ficam com dúvidas em relação a isso. Então, primeiro de tudo, silicone não impede a amamentação. Colocar o silicone não retira as suas glândulas mamárias. Você segue podendo amamentar, você segue com possibilidades de amamentar. Não fique preocupada que o seu silicone vai atrapalhar a sua amamentação. Mas existe uma situação específica durante a amamentação, que é a apojadura, que pode ser um pouco mais dolorida quando a mulher tem silicone por conta do volume da mama. A apojadura são os primeiros dias ali depois que o bebê nasce. É a transformação do colostro no leite maduro. É a descida do leite. É um processo inflamatório, doloroso. Pode até dar um pouquinho de febre, desconfortável, mas que passa sozinha na imensa maioria das vezes. A gente não precisa fazer grandes coisas, a não ser esperar e colocar o bebê para mamar. Então, a cirurgia de silicone não representa um perigo para a amamentação. Diferente da cirurgia redutora de mama, que na verdade a gente não sabe como será o prognóstico de amamentar dessa mulher. Não existe nenhum exame que eu faça durante a gestação ou depois da cirurgia para ver quantas glândulas mamárias ficaram ou se essas glândulas mamárias serão capazes de colocar leite em quantidade suficiente para o bebê mamar. Como é que a gente faz então? A mulher precisa experimentar. Você precisa testar. Uma vez nascido o bebê e munida de muito conhecimento, porque veja, se você estiver se sentindo insegura, a gente pode sim ter um processo mais difícil por conta da fisiologia da ostocina e da adrenalina. Se você está sentindo que não vai conseguir nutrir o seu bebê, isso pode ser ainda mais difícil. Esse ciclo vai sendo alimentado. Então, você precisa ter estudado muito sobre como funciona a amamentação, como produzir leite, como é que é a fisiologia da história e tentar. E ver se a quantidade de leite que você vai produzir no seu corpo, afinal, as glândulas aumentam de tamanho, elas aumentam de quantidade, elas produzem leite. Se será suficiente para nutrir o seu bebê. Na maior parte das vezes é. Na maior parte das vezes, as glândulas são poupadas em uma quantidade que é possível amamentar tranquilamente sem precisar complementar o bebê. Mas, eventualmente, pode ser que você precise complementar o seu bebê. Você pode seguir amamentando e dar complemento para ele em caso de necessidade. Quem vai fazer essa avaliação é o médico que está te acompanhando. Mas não se esquece, você precisa entrar nessa jornada de amamentação muito bem informada. Porque não estando bem informada, ouvindo só palpites de que quem fez cirurgia mamária não pode amamentar, você não vai conseguir, você não vai ter leite, certamente você vai ter mais dificuldade. Se você estudar bastante, se você se preparar, certamente você vai ter mais tranquilidade. E aí, a gente vai ver, na prática, como é que vai ser a questão da quantidade de glândulas mamárias que sobraram depois da cirurgia e como é que vai ser essa amamentação, o ganho de peso do bebê, etc. Mas não desista. Se você fez uma cirurgia mamária, você muito provavelmente é capaz de amamentar sem grandes dificuldades. O que vai dizer isso é a própria experiência da amamentação, você tentando amamentar e vendo se conseguiu ou não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Encaminha ele para alguma outra mulher que você conheça, que tenha silicone, que tenha feito cirurgia mamária, esteja grávida e esteja com essa dificuldade. Essa informação precisa chegar nas pessoas, é muito importante. Senão, de imediato, os bebês já recebem fórmula e essas mulheres nem experimentaram a possibilidade de amamentar, nem souberam que poderiam conseguir. Até o próximo.